Cara, é muito bom estar aqui Muito bom estar aqui nesse lugar com vocês Muito bom estar na presença do Fafo e da Jaque aqui Uma honra recebê-los nesse lugar E hoje nós queríamos fazer algo diferente A gente queria começar pela palavra hoje Porque eu queria ministrar algo Sobre adoração Antes da gente entrar nesse período da adoração A gente entrar nesse período da adoração com entendimento Do que nós vamos fazer aqui Então, abre o seu ouvido comigo em João 4 Abre comigo em João 4 E eu quero ler com você a partir Do verso 19 João 4 Nós vamos ler a partir do 19 Sabe, eu venho sendo muito confrontado por Deus Em relação A forma que a gente vem fazendo igreja há tanto tempo Várias pessoas aqui Já São de igreja Já tem uma galera que nasceu aí nesse contexto de igreja E uma coisa que Deus vem nos confrontando é Cara, por que a gente está aqui? Qual o motivo de nós nos reunirmos? Eu acho que de tempos em tempos a gente tem que fazer essa pergunta Para a gente sempre estar realinhando Para que aquilo que a gente está fazendo não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Do que o Pai quer que a gente faça E você começa a entender nas escrituras Que o nosso objetivo individual E o nosso objetivo coletivo ao entrar num lugar como esse É só um cara É adoração Se você se perguntasse assim Douglas Se você fosse responder biblicamente Para que eu nasci? A resposta seria A adoração Nós nascemos para adorar a Ele Eu não sei se você percebeu Mas nós somos seres adoradores Ponto final Talvez a pergunta seja O que você está adorando? O ser humano é adorador Você vai estudar todas as culturas, cara Eles adoravam alguma coisa Em todos os lugares Um ser humano lá no meio do mato Cara, que anda pelado Ou um ser humano no lugar mais Tecnológico que existe na face da terra Os dois estão adorando, cara A diferença é que eles estão adorando objetos Diferentes A diferença é que eles É algo diferente Cativa o coração deles Então A pergunta não é se você é um adorador A pergunta é quem você está adorando? Para que nós nascemos? Nós nascemos para adorar Por que a gente se reúne? A gente se reúne para adorar Quem concorda com isso, cara? Que o motivo de a gente estar aqui É um culto de adoração a Deus A palavra Para esse momento A palavra que a gente usa Para esse momento Já diz a respeito disso Nós nos reunimos para um Culto Você falou Mãe, eu vou lá no culto Onde você vai nessa terça? No culto E o que é culto, cara? É um momento Em que nós vamos reunir coletivamente Para trazer glória a Ele E adoração a Ele E apesar disso ser extremamente óbvio Cara, não é a forma Que a gente está se movimentando Por que? Porque A gente tem uma mentalidade, cara De que O momento de adoração Que a gente vai entoar aqui Para Jesus É uma preparação Para a palavra Cara, quantas vezes Você estava meio atrasado Para ir para o culto Você falou assim Não, é pelo menos Eu vou pegar a palavra Ou muitas vezes Voluntariamente Você fez isso Ou cara Vou dar uma Mais devagar Terminar de assistir o jogo Do Barcelona aqui E tal Porque Aí eu vou perder Só a parte do louvor ali Mas aí eu chego Para a palavra Entendeu? E aí muitas vezes Cara, a gente tratou Os ministros de adoração Dessa forma Dizendo Pô, os caras se preparam Para a palavra Sendo que Na verdade Se a gente olhar Biblicamente Deveria ser completamente O oposto A palavra Tinha que preparar Nosso coração Para adorar A palavra Tem que te revelar Quem é Deus Para quê? Para você terminar Em adoração E eu não estou dizendo Sobre uma ordem Da liturgia Do culto Eu estou dizendo Se a gente fosse colocar João 4 Jesus tem um encontro Samaritano E é um dos textos Mais ricos Nas escrituras Eu acho muito louco Eu quero ler Eu falei 19 A partir do 19 Diz assim Disse a mulher Senhor Vejo que é profeta E aí ela tem uma pergunta Nossos antepassados Adoraram neste monte Mas vocês judeus Espírito e em verdade Cara a pergunta A pergunta dessa mulher Era muito interessante Ela questiona o seguinte Eu estou vendo Que tu és profeta Eu estou vendo Que o senhor Manja da Bíblia Estou vendo Que o senhor Tem uma conexão Especial com Deus Porque Jesus Porque Jesus tinha acabado De profetizar Que ela não tinha marido Que teve cinco O que ela estava Não era dela Então ela viu Que o cara era profeta Presta atenção aqui E aí Quando ela vê Que o cara era de Deus Ela faz uma pergunta Ela fala assim Beleza Então Onde é o certo Adorar? No monte Onde o nosso Pessoal aqui fala Ou lá em Jerusalém Como o seu pessoal fala Onde é o certo Adorar? E cara Jesus nesse texto Muda tudo Em relação a adoração Porque o que ele responde Para essa mulher É o seguinte Ei Você está me perguntando Onde? Mas na verdade A partir de agora Onde não importa mais A pergunta agora É quem E como Adorar? Você está me perguntando Onde adorar? Mas isso é o de menos A partir de agora A pergunta não é mais onde Não tem mais lugar A pergunta agora É quem adorar E como adorar E a resposta dele É primeiro Vocês adoram O que vocês não conhecem Nós adoramos O que nós conhecemos Então A resposta para quem é Vocês precisam adorar O verdadeiro Deus Revelado nas escrituras A partir do antigo testamento E para nós Revelado também A partir do novo testamento Para se nós Queremos ser Os verdadeiros adoradores Nós temos que saber Quem nós adoramos Por que que é tão importante O momento da palavra E eu quero que você Entenda Não distorça As minhas palavras Eu não estou dizendo Que não é importante O momento da palavra Por que que ele é tão importante Porque ele nos revela Quem Deus é Para nós adorarmos O Deus certo Quantas pessoas Estão adorando Estão adorando Um Deus distorcido Quantas pessoas Ouviram informações Sobre o Deus Que não está na Bíblia Porque não tiveram A coragem De sentar Nos seus quartos E conferir O que as escrituras Dizem a respeito de Deus Você quer ser Um verdadeiro adorador Nós vamos ter que conhecer As escrituras E entender Quem é Deus Quem é que nós Estamos adorando Ele diz Vocês adoram O que vocês não conhecem Mas nós adoramos O que nós conhecemos Porque vem sendo Sendo revelado Para nós Através dos nossos pais Que passaram Para os nossos pais Que passaram Que passaram Até chegar em nós Ele estava falando Sobre as escrituras O antigo testamento Nós adoramos O que a gente sabe Nós adoramos Iavé O verdadeiro Deus O Eu Sou O Criador É Ele que nós adoramos Então a pergunta É quem você adora Só que também tem Uma outra pergunta Ele diz Cara Não importa mais onde Agora a pergunta É como Ele diz A partir de agora Vocês vão adorar Em espírito E em verdade Em espírito E em verdade Cara E isso nos diz Sobre duas coisas Primeiro Nós temos que adorar Em verdade Nós temos que adorar Racionalmente E eu fui olhar Cara O que significa A palavra adoração E a palavra adoração Eu olhei No original É grego E no hebraico É praticamente O mesmo entendimento A palavra adoração No grego É proskuneo E no hebraico É chaká Chaká E as duas Dizem a mesma coisa É a mesma expressão Para prostrado Quando toda vez Que alguém Estava ajoelhado Com o rosto no chão A palavra usada Era essa Olha lá Ele está Adorando Então A primeira coisa Que você precisa entender É que a adoração Significa se prostrar Nós vamos adorar Ao Senhor Aqui nessa noite E o que é Adorar ao Senhor É se prostrar Diante dele Só que o que Jesus Vem trazer pra gente Que não é simplesmente Um se prostrar Exterior Mas é um se prostrar Se prostrar interior De duas formas Primeiro É um se prostrar A verdade É um se prostrar Intelectual É aqui na sua mente Você chegar no seguinte Raciocínio de fé Ele é maior do que eu Ele é digno De adoração Ele é santo E eu não sou Ele é bom E eu não sou Ele é digno E eu não sou Irracionalmente Cara A gente se prostra Cara O que Jesus quer É uma adoração Inteligente O que aconteceu É que Tanto em Jerusalém Quanto em Samaria A adoração Virou uma rotina A adoração Virou algo Somente exterior Aonde os caras Iam lá Faziam um ritual Iam embora E achavam Que estava tudo certo Ele falou Não Chega Isso está Desabilitado Não é mais isso Que Deus quer Deus quer uma adoração Agora Em verdade Uma adoração Onde o seu cérebro Está envolvido Onde você Pensa sobre essa adoração Onde você Traz algo novo Para Deus Onde a sua criatividade Está envolvida A sua imaginação Está envolvida O seu intelecto Sua inteligência Está envolvida Nessa adoração Cara Quantas vezes A gente veio aqui mesmo E fez algo mecânico Para Deus Que a gente já sabia fazer A gente levantou a mão Porque ele está acostumado A levantar a mão A gente fez uma carinha Assim Foi dar um movimentinho Assim Deus quer para o lado Deus quer para a frente Assim Mas foi algo mecânico E a gente não está nem pensando Ele falou Cara O pai está procurando Aqueles que adorem ele Em verdade Que usem Suas faculdades Para adorá-lo Usa sua mente Para adorá-lo Traz algo novo Na adoração Para ele Só que ele fala Segundo O pai Que é aqueles Que o adorem Em espírito Sabe Gente A verdadeira adoração Envolve o nosso interior Envolve o nosso coração Não é somente Uma adoração Com a mente Mas é também Uma adoração Que envolve O nosso coração Aqui ele está falando Das nossas emoções Aqui ele está falando De lágrimas Aqui ele está falando De quebrantamento Sabe Em Mateus 15 8 Ele fala assim Olha Este povo Honra-me com seus lábios Mas o seu coração Está longe de mim Ou seja Ele está dizendo Cara Esse povo Eles falam Coisas bonitas Eles são super inteligentes Na construção Das frases Mas não tem coração No que vocês estão fazendo E Deus quer As nossas emoções Gente Deus quer As nossas emoções Não é somente Lábios Gente Não é somente Palavras bonitas Não é somente Exterior Ele quer As nossas emoções Ele quer Que o seu coração Esteja nesse lugar Adorando ele Com tudo Que há em você Amando a ele Com todo o teu coração Com todo o entendimento Com toda a tua força Com toda a tua alma Ele quer uma adoração Interna Nós não podemos Cometer o erro De trazer para ele Uma adoração Que é apenas exterior Nós não podemos Nos prostrar De joelhos Com o nosso corpo Mas não nos prostrar No nosso coração Nós não podemos Abrir os nossos lábios E proferir palavras bonitas Mas isso não está saindo Do nosso coração Ele está dizendo Que vocês me honram Com os seus lábios Mas o seu coração Está longe de mim E Deus Ele quer coração Gente Ele não quer Palavras bonitas Ele É melhor que você Não tenha palavras bonitas Mas tenha um coração Nesse lugar Nesse momento De adoração Agora Nós temos que tomar Um segundo cuidado A nossa adoração Não pode ser apenas Exterior Ela tem que ser interior Ela tem que estar envolvida Com o coração Mas existe um segundo cuidado A nossa adoração Não pode ser somente interior Sabe quantas vezes A pessoa está lá Fria No culto Parada Parece uma múmia Você fala Cara Adora Ele falou Cara aqui no meu coração Estou adorando aqui dentro Aqui eu estou de joelho Só que adorar Significa se prostrar E cara Satanás Dá uma chave Para a gente Satanás Traz um ensinamento Para a gente Que ele nem percebeu Sem querer Ele trouxe um ensinamento Para a gente Mateus 4 Quando Jesus Está sendo tentado No deserto A Bíblia diz Que o diabo Leva ele Para cima De uma montanha E mostra para ele Todos os reinos Ele mostrou o Brasil Para Jesus Ele mostrou Todos os reinos Que existiriam Jesus vê tudo E aí ele fala assim Olha Se prostrado Me adorares Tudo te darei Só que você está falando Só que quem está falando isso É um cara Que esteve no céu E sabe o que é Adoração no céu Adoração no céu Não é só interior Gente Adoração no céu É exterior Por isso que ele Chega para Jesus E fala Ele não diz assim Ei se você me adorar No seu coração Tudo eu te darei Porque ele sabe Que a adoração Não é completa Dessa forma Ele diz Se prostrado Me adorares Se você me adorar Com o seu interior Se você me adorar Com o seu exterior Tudo eu te darei Porque ele sabe Como as coisas Funcionam Nas regiões celestiais Se você ler Apocalipse Apocalipse 4 e 10 Você não precisa abrir Eu vou mostrar para você Apocalipse 4 e 10 Assim olha Você tem alguns flashes Do céu aqui Apocalipse 4 e 10 Assim olha Os 24 anciãos Se prostram Diante daquele Que está sentado No trono E adoram Aquele que vive Para todo sempre O que eles fazem? Se prostram Eles não se aguentam E caem no chão De joelho Rancam as coroas Lançam Você vê que a adoração É externa Se você olhar Apocalipse 7 e 10 Assim olha Deixa eu ver se é 7 e 10 Espera aí 7 e 10 Não é 11 Todos os anjos Estavam em pé Ao redor do trono Dos anciãos E dos 4 seres viventes E eles se prostraram Com o rosto Em terra Diante do trono E adoraram A Deus Cara É isso que está rolando No céu E se a gente Quer algo Se a gente Quer a vontade De Deus Na terra Como no céu A gente precisa Fazer as coisas Acontecerem aqui Nessa realidade Como agora Elas estão acontecendo Nas regiões celestiais A gente tem que trazer Puxar essa adoração Para essa realidade Nós temos que puxar Essa atmosfera Para esse lugar Vem céu Vem para esse lugar Cara Fazendo o que está acontecendo No céu Aqui na terra Adoração Não é só interior Gente Adoração É exterior Cara Ninguém no estádio Grita gol Aqui no coração Sabe Aqui dentro Estou torcendo muito Ninguém Todo mundo se expressa Todo mundo pula Abraça desconhecido Por que Porque aquele É um momento De adoração E a adoração É interior O coração dele Quase sai pela boca Mas a adoração É exterior Também Ele se expressa Sabe Nós vamos ter Um momento De adoração Aqui Na verdade Nós vamos ter Uma noite De adoração Nesse lugar Você vai ter Uma oportunidade Cara De fazer acontecer Nesse ambiente Como acontece No céu Como acontece No céu Eu não lembro Quem me falou Essa semana Que estava lendo Um livro Do Bill Johnson E o Bill Johnson Dizendo assim Que Ele foi Num lugar Que era Era neve Estava nevando Muito assim Neve por toda parte E de repente Nesse lugar Tinha uma estufa No meio Tinha uma construção No meio Desse lugar Todo cheio de neve Quando ele entrou Nessa construção Era quentinho Lá dentro E tinha Uma plantação De flores Maravilhosas Só que Você olhava Lá fora Estava nevando Você olhava Lá dentro Tinha uma plantação Você fala Como que essas plantas Crescem No meio Desse frio E lá dentro Tinha uma noiva Uma noiva Tirando foto Naquele lugar E ele falou Cara Como é que ela Estava com o vestido De noiva No meio De um lugar Nevando Por que? Porque foi criado Naquele lugar Um ambiente Que era diferente Do que estava Acontecendo Lá fora E naquele ambiente Era capaz De nascer vida Naquele ambiente Cara é uma atmosfera Que a gente Cria Vamos criar Uma estufa De Deus Nesse lugar Vamos criar Uma estufa Celestial Nesse lugar Mas eu queria Eu queria te Encerrar Eu queria encerrar Fazendo uma Pergunta Para você Como Que eu sei Que eu sou um Verdadeiro adorador Como que eu sei Que eu estou entrando Numa verdadeira adoração E não é só aqui Gente É no seu quarto O que vai acontecer Aqui hoje É simplesmente Uma amostra Do que precisa Acontecer No seu quarto Ou o que deve Já estar acontecendo Eu creio nisso Como que eu sei Douglas Se eu estou No caminho certo Se eu estou Adorando da forma certa Douglas É o tempo Que eu fico Nesse ambiente É uma hora Duas horas Meia hora Douglas Fazer a posição Eu preciso Ficar de joelho É entrar no quarto E fechar a porta Se for na sala Não serve Douglas Como que eu sei Que eu estou Sendo um verdadeiro adorador E eu digo Para você Não é baseado No que você está fazendo Saber se está Dando certo Nós temos Que olhar Para o resultado Se tornar Um verdadeiro adorador Estar se tornando Um sacerdote Do Deus Altíssimo E adorá-lo Da forma Que ele quer Adorá-lo Da forma Que ele está Procurando Gera um resultado Gera um resultado Sabe Eu estou Ensinando As crianças A ser mais Independentes E ensinando Elas Por exemplo Tomar banho Sozinha Aí a Luísa Já está um pouco Mais avançada A Luísa Vai fazer sete Já O Davi Está com um pouco Mais de dificuldade De tomar banho Sozinho E aí esses dias Eu estava lá E eu fico de pé Davi Toma banho Aí esses dias Ele pegou assim Você já se lavou Davi? Não, não Então pega esse sabonete Aí ele pegou o sabonete Fez assim Ele pegou com essa mão Pronto Me lavei Agora eu te pergunto Como é que eu sei Que eu tomei Um banho certo É o tempo Do banho É a posição Que você pega O sabonete É o tanto De espuma Que faz É a marca Do sabonete É a marca Do chuveiro É o pH Da água Não A única forma De saber Se você tomou Um banho certo É se você Está saindo De lá Limpo Cara não tem Uma fórmula certa De adorar Mas tem um resultado Certo Que você tem que Ter desse processo Cara Você tem que Sair dali Mais parecido Com aquele Que você está Adorando Do que antes De você ter entrado Cara Para de olhar Para a fórmula A fórmula Deus vai te dar A fórmula Que você vai fazer Se é de joelho Sentado de pé Andando na sala No quarto Com a bíblia Com o aplicativo Com a música Que for Não interessa O que importa É se você Está saindo Dali Mais limpo Mais parecido Com Jesus Do que você Em troca Porque a gente Vai se tornando Igual aquilo Que a gente Adora Cara Nós vamos Contemplando Ele Em adoração E aquela Imagem Dele Vai sendo Estampada Em nós E nós vamos Voltando ao Plano Original Dele De um Povo A sua Imagem Sem semelhança Cara Eu não te pergunto O tempo Que você adora Eu não te pergunto A forma Que você adora A pergunta é Qual o resultado Da sua adoração Você é melhor mãe Depois que você adorou Você é um melhor pai Depois que você adorou Você é um filho Mais submisso Depois que você adorou Você é uma esposa Mais submissa Depois que você esteve Nesse lugar Você é um funcionário Melhor Você é um patrão Mais justo Você é um estudante Mais dedicado Então está dando certo A sua adoração Porque você está se tornando Igual ao teu Criador Cara Você está se tornando Igual àquele Que você adora O cara quer vencer Depressão Adora O cara quer vencer Tentação Adora Quer vencer O pecado Adora 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 Vai para o seu quarto Fecha a porta E gasta a sua vida Para o que você nasceu Para fazer Adora Adora O Senhor Vamos ter um período De adoração Agora aqui E vai ser um período Mais longo Então eu quero dar Liberdade total Para você Você pode ficar de pé Você pode ficar sentado Você pode ajoelhar Você pode ir para lá Você pode deitar Você pode ficar Nos cantos Você pode andar Nesse lugar Você pode correr Você pode fazer O que você quiser Mas você tem que adorar O Senhor Nesse momento Cara Nós vamos ter Períodos De Entoando Adoração Através da música Nós vamos ter Uns períodos De proclamar Alguns textos Nós vamos fazer Algumas intercessões Aqui Nós vamos voltar A cantar Você tem liberdade Desliga Desliga de tudo Que é terreno Nós vamos conectar Agora com as regiões Celestiais Que estão presentes Neste lugar Nós vamos criar Uma atmosfera Que pessoas serão curadas Neste lugar hoje Pessoas serão Completamente libertas De demônios Em suas vidas Pessoas vão ser Completamente curadas Em suas emoções Pessoas vão ser Batizadas Do Espírito Santo Neste lugar Vão receber Uma porção maior De Deus Pessoas vão ser Liberadas Em seu destino Porque nós vamos adorar E entoar o nome dele Clamar o nome dele Neste lugar Pode ficar de pé Neste lugar